Abertura 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 Você, irmão, tanto tempo tem perdido Para Jesus, seus filhos, ajudar Vem o chamar e em seu coração bater E diga a Deus, tem que dar o nosso poder E o nosso ser, todos foram cheios Em outras línguas começaram a falar Esse nome é de Deus, ele exagir Neste momento o poder de Deus foi a ser de mim E o fogo descer, todos foram cheios Em outras línguas começaram a falar Esse nome é de Deus, ele exagir Neste momento o poder de Deus foi a ser de mim Neste momento o poder de Deus foi a ser de mim Neste momento o poder de Deus foi a ser de mim